Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e a gente segue o programa falando um pouco mais a respeito dessa proposta apresentada durante o décimo Fórum MAP que aconteceu nesta semana aqui em Rio Branco. E eu estou até, gente, com o livro que o Henderson presenteou aqui à nossa equipe. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Endelci, vou mostrar aqui para vocês. É um livro bastante completo sobre essa proposta e apresenta um pouco desse estudo, mas a Beatriz Huertas vai falar um pouco mais para a gente. Ela que é a antropóloga responsável por esse estudo. Beatriz, muito boa tarde. Me fala um pouco sobre esse estudo que você fez. Quanto tempo levou para concluir? Bom, o estudo foi realizado ao longo de dois anos. Para isso foi necessário desplazarse por o âmbito do corredor territorial que abarca três departamentos em Perú, Ucayali, Cusco e Madre de Deus, e também o estado de Acre. Então, houve um trabalho muito intenso, trabalho de campo, revisão também de informação já escrita e muitas entrevistas a uma série de pessoas conhecidas do tema, comuneros, indígenas, autoridades. E assim foi como se elaborou o estudo. E o que foi possível averiguar com esse estudo? O que vocês encontraram a partir do momento que vocês foram fazer esse trabalho de campo, irem até lá, essas regiões de fronteira? Nós encontramos que o corredor territorial está habitado por uma diversidade de povos indígenas em isolamento. Eles pertenecem a duas famílias linguísticas. A família linguística Arahuac, onde se encontram os Mascopiros, também os Matsiguenca, uma diversidade de grupos Matsiguenca. E entre os Panos se encontram os chamados Zapanahua, tal como são conhecidos aqui, Xitonahua, Mastanahua, Iora. São povos que rechazam o contacto directo com pessoas que não pertenecem a seus próprios grupos. Também vimos que eles aprovechan os recursos do bosque, dependem dos recursos do bosque para viver. E se desplazam ao longo dos rios, entre o território peruano e brasileiro, indistintamente aprovechando os recursos naturais. Também encontramos que há diversos povos em situação de contacto inicial, contactados há alguns anos, mas que, como os povos em isolamento, mantêm uma diversidade de vulnerabilidades, como a vulnerabilidade imunológica, puesto que são muito sensíveis frente as enfermedades externas. Uma gripe pode matar, pode acabar com eles, então, são estas as razões por as que é necessário protegerlos, que os estados cumplan com suas obrigações de proteção. Também encontramos amenazas externas, uma diversidade de amenazas, como a tala, que se realiza tanto de maneira legal e ilegal em estes territórios, em os territórios que os povos em isolamento e contacto inicial necessitam para viver. Encontramos que existem cinco lotes petroleros, também o narcotráfico se incrementou no área, há projetos de construção de carreteras atravessando o corredor, atravessando os territórios que são os espacios vitales desses povos. Então, uma série de amenazas que colocam os povos em isolamento e contacto inicial em uma situação de extrema desproteção, por isso que é necessário que as autoridades governamentais de Perú e Brasil articulam melhor as acções, não? Cumplan com implementar os mecanismos, os instrumentos de proteção que já estão estabelecidos nas leis, mas que não se implementam, não se cumprem. Maria Emílio, o que a Beatriz está falando aqui para a gente é bastante preocupante, não é? É uma realidade completamente alheia aos olhos da sociedade em geral, uma situação que realmente requer uma atitude pontual dos governos dessa região de fronteira. Sim, e é importante também que a ação governamental seja realizada em conjunto com a sociedade civil e com os povos indígenas, porque, na verdade, esse corredor é habitado não só por populações isoladas, mas por uma diversidade de povos indígenas, que já têm contato, como se diz, com as sociedades nacionais e que também sofrem as mesmas ameaças, que os seus territórios e os seus modos de vida também estão ameaçados. Então, é importante que haja uma articulação e um trabalho em conjunto entre governos, Estado, sociedade civil e povos indígenas que compartilham os territórios para a proteção desses povos. A Comissão Proíndio do Acre, ela trabalha, atua justamente em terras indígenas que estão localizadas na fronteira com o Peru e com a gestão territorial e ambiental dos povos indígenas isolados, dos povos indígenas que compartilham os territórios com esses povos. Então, não tem como se pensar a gestão dessas terras indígenas sem pensar como é a relação com esses povos isolados, dos índios que já têm contato com a sociedade, que são os índios do Acre, os Hunicun, os Kachinawa, os Manchinere, são povos que compartilham o território com os povos isolados. Então, não tem como pensar na proteção dos grupos isolados sem envolver os povos indígenas, Hunicun, Kachinawa, Manchinere, porque são eles que estão compartilhando o território com esses grupos. E você falou, Maria Emília, sobre trabalho conjunto, não é? Pensando por esse lado, a Comissão Proíndio também tem um papel importante nessa proposta, porque vocês estão apoiando, não é? É, a gente apoia a proposta das organizações indígenas do Peru, porque, na verdade, já existe, antes mesmo da proposta, já existia um trabalho de parceria, de diálogo, de troca de informações, justamente porque não tem como pensar os territórios de forma isolada, não tem como pensar o desenvolvimento, não tem como pensar os problemas dos povos indígenas do Brasil sem conversar e sem dialogar e sem trocar informação com as populações indígenas do Peru. Então, esse intercâmbio, essa troca de informação, esse diálogo, já existe, né? Já é um trabalho que a Comissão Proíndio realiza em parceria com as organizações indígenas do Acre há 10 anos, entendeu? E nessa articulação, essa proposta veio somar esses esforços, né? Das populações indígenas da fronteira encontrarem as soluções das ameaças que a Beto está falando, né? E da proteção dos povos indígenas isolados, porque os povos indígenas do Acre, eles também estão preocupados com a proteção dos seus parentes isolados, né? Isso é um trabalho que vem sendo realizado pouco a pouco. Maria Emílio, nosso tempo está estourado, mas para a gente finalizar aqui, esclarecer para o pessoal de casa, eu queria que você explicasse melhor o que falta para essa proposta ser colocada em prática. Esse diálogo já começou, não é? A população pode aguardar ainda um encaminhamento mais definitivo sobre isso? Na verdade, o que se quer é o reconhecimento dessa área como uma área habitada originalmente por esses povos e que as políticas de proteção sejam efetivas, né? É basicamente isso, é um processo, né? É difícil você falar que, ai, tem um marco, né? É um processo, é um processo de articulação, mas a gente está trabalhando para que realmente esses territórios e os modos de vida desses povos sejam preservados. Ok, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Beatriz. Nós vamos agora... Obrigada também. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia agora para você. Não sai daí. Amazônia agora.